Sejam bem-vindos a mais uma parte da equipe do Gringor Pele de Ferro, aqui no canal do Zang. Então na última parte nós transformamos aqui a galera do Maci Sorcal em Vassalo, né? Demorou, mas finalmente fizemos. Me falaram pra colocar um Squeak Gigante no exército do Bogirub, então eu vou aproveitar que eu tô aqui agora numa território de Vassalo. Vou parar aqui pra recrutar aqui, só que demora um pouquinho pra recrutar esse Squeak Gigante. Cadê? Cadê o Squeak Gigante? Aqui, 6 turnos pra recrutar um desses. Se bem que eu acho que aqui em cima dá pra recrutar, não? Não construí a parada nem aqui. É, também não. E eu não tenho nenhum lugar perto aqui que teria essa construção. Acho que só aqui em Praga Skaven, né? Não, também não tem. Bom, melhor aguardar só que praga Skaven que vai ter rebelião já já. É, então realmente vou ter que deixar o Bogirub ali paradinho por um tempo. Ele já fez bastante coisa também, né? Tá na hora de descansar um pouco. Tira esse Goblin aqui. Esse lado é rotinhoso. E vamos pegar aqui um Squeak de armadura. Ih, eu não tenho dinheiro porque eu consegui a guarnição lá. Pera aí. Já que vai ter rebelião de qualquer jeito, eu posso conseguir isso aqui depois. Não tem problema. Aí, Bogirub. Pegar um Squeak de armadura. Pega o Squeak grande de armadura. Daqui a pouco ele vem pro seu exército. Na verdade, eu vou até tirar esse aqui e vou pegar dois, se der. Acho que dá. Aí, dois Squeak gigantes de armadura. Tá aqui com o Musg. Nós estamos continuando aqui batendo nos vampiros, né? Deixa eu fazer esse cerca aqui com o nosso outro general. Teoricamente é uma batalha simples, mas eu acho que eles vão tirar muita coisa do meu exército nessa batalha. Até que não. Só quase morreu um monte de gente, mas tudo bem. Vamos só ocupar aqui pra não causar mais estabilidade, porque a região já tá meio instável. Tá, pra você. Vamos colocar aqui... Devastador. Musg. Vamos dar caminho subterrâneo até aqui. Vai ter rebelião aí já já. Tripas, beija-porco. Pode vir aqui pra Drekkenhoff, que vai ter rebelião. Zulfbar tá de boa. Você começa a vir pra cá pra colonizar a cara de Gormor pra mim. Pode pôr obediência aqui. Gringor. Você está terminando aqui de atacar a região da Stahlia, né? Então vamos pra cima deles aqui. São aliados de Lothurn e Bretonnia. Já estamos em guerra com todo mundo menos Elirio, então... Não faz diferença nenhuma pra gente. Espada do signo dourado. Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha, que nem um mortal deveria ter. Beleza, essa cidade aqui já tá nível 2. Já ajuda. Você pode vir ali pra Biobali. O Azumpa, cadê você? Pode fazer o Cerco aqui em Carcassonne. Essa bandeira pode colocar pra cá. Nossa, só escudeiro de infantaria na guarnição deles? Como assim? Vou fazer uma Torre de Cerco me ajudar, porque... Senão vai ficar complicado isso aqui. Só escudeiro de infantaria. Eu não tenho armadura nenhuma, eles são de infantaria. Não vai ser agradável de lutar isso aqui sem a ajuda de uma Torre de Cerco. Você tem que esperar melhorar o negócio aí pro level 4, então não faz nada. Você, por enquanto também não vai fazer nada, só esperar aí... Seu exército se recuperar, mesmo estando meio complicado. Porque eu não consigo construir um negócio de... Crescimento que dá reposição. Põe obediência, enquanto isso. Pode cobrar tributo, embora não vá fazer tanta diferença. Se eu já mexi, manhoso... Você também já mexi. Então, agora é só passar o turno. Esqueci de acelerar, espera aí... Se quiserem vir me lutar comigo em campo aberto... Aí, acho que não dá muito certo qual é a cavalaria deles. Então, eu vou deixar essa Guardia de Cerco para o exército mais forte. O Azrumpa não está tão boladão assim para enfrentar só escudeiros da infantaria. Está forte, mas... Os pedreiros do caos foram destruídos. Não quero ver isso que os guerreiros foram destruídos. Os vampiros parece que estão fugindo do Musg. Eu vou ter que construir o máximo possível daquela construção de ordem pública aqui. Porque tem esse negócio de tradição local nessa região aqui. Que vai ficar espalhando corrupção o tempo inteiro. Igual o Praga Skaven. E isso é bem chato. E isso é bem chato. Quem ganhou um A? Ah, o nosso exército está em tempo off. Muito bom. Tá, Musg. Acho que você já alcança as dadiessem. Vamos lá. Não vou pilhar, porque não vou ganhar nada com isso. Caçador de Vampiros. Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitória sobre os contos dos vampiros várias vezes. Você pode caçar esse exército aqui. Põe uma guarnição aqui. Melhor aqui em Essen. O Azrumpa. Você pode vir aqui ajudar em Queneless, nossos vassalos. Acho que eles vão aceitar uma ajuda. Afinal, essa tribo aí também é de Orques Selvagens. Então, estamos tudo juntos. Você pode vir aqui também em Queneless. Artoar. Pode melhorar essa aqui. Do que vermelho. Com sua força incrível. Pelo que falaram aí, parece que os vampiros têm uma habilidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas tudo bem. Que eles conseguem sobreviver, ter uma chance de sobreviver ele para ir à batalha. É meio bizarro isso, mas tudo bem, vai. Vamos acreditar nisso, então. Se ele fizer o circuitante com o Raneu e o Languilho, eu vou conseguir atacar ele, porque ele está mais fraco. Mas, em todo caso, eu vou ficar aqui de prontidão. De preferência, na província dele saqueando. Para alcançar ele, caso ele tente fazer alguma gracinha. Não sobrou dinheiro para você colonizar ele, precisa de R$2.500. É Gringor, você não alcança ali. E agora? Vocês têm que esperar, não tem jeito. Deixar você em Modenhof, que vai ser mais útil. A gente ajuda batendo essa rebelião de Caricarding ali. Preciso construir guarnição nela. E aí, Archeon, fujão! Incursor, Bogirub. Nossas terras sustentam a todos, essas terras sustentam a mim. Passou vários turnos em atitude de saque. Muito bom. Provavelmente, o Ulfric vai perder essa cidade dele ali, que ele pegou de Bordelô. Mas, qualquer coisa, a gente declara guerra nele. Queria muito que ele estivesse ali defendendo para eu ganhar um atributo por derrotar ele, né? Mas, o Trogue que está aqui, ele está indo atacar Lothar, não parece? Ah, quem vocês vão atacar? O Leonardo, o Catraza? Pode atacar. Agora, a Tlegue foi destruída, exatamente. Estava atacando Sartosa. Ah, não. 9 na guarnição, aqui deve ter uns 9 ou 10 no exército, porque está perto do meio. O Trogue está com o exército de 20, talvez o Tiro morra, dependendo do que estiver nesse exército dele. O Trogue está com o exército de 20, talvez o Trogue está com o exército de 20, talvez o Trogue está com o exército dele. Quem veio atacar a gente? O Trogue? O Trogue, vê se morre agora, tá? Sério, já lutei com você. Não, ele sobreviveu de novo. Ele é um mestre, um mal eterno. Ele sempre sobrevive. Derrota o cara toda hora, ele sempre sobrevive. Ele sempre sobreviveu. Ele sempre sobreviveu. Deixa eu focar um pouco agora na guarnição daqui Espada da grandeza Espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pombo Que confere mais força ao portador no calor da batalha Ok Com vários rebeliões, saques e afins Aqui pode parar de cobrar renda, tinha esquecido de tirar Você Aparentemente não consegue passar pra cá porque tem o exército Então vou ter que realmente esperar ele fazer o cerco E aparentemente eles tem trolls, então Deu pra entrar pelo modo subterrâneo aqui, então tá tranquilo Pra ajudar a defender Mordheim, 4 mil de pilhagem Nagenhof só mil Vou querer esses 4 mil aqui, dá licença Atrapalhar pra vocês perderem um pouco as cidades aí pra rebeliões E aí Não quero tomar atrição Próximo turno a gente pega Nagenhof ali Se eu ficar andando aqui enquanto a corrupção estiver muito alta, eu só vou tomar atrição Vou começar a assassinar aqui uma galera do exército do Archion Pra deixar ele mais fraco Quem sabe encorajar alguém a atacar ele Esfaqueador ou sorrateiro? Improvável, mas caso o alvo não perceba a chegada do assassino Com certeza ele será esfaqueado até a morte Você Pode vir pra cá Tempo-Wolf aí, vai ter rebelião daqui a pouco, mas já vai ter coarnição já já também Gringor, a gente pegou a cidade aí de Bilbao, né? Põe obediência aqui Pode tirar essa daqui Vamos em marcha até aqui Nossos vassalos não quiseram atacar ali ainda Mãos sangrentas, pode atacar a carcaçônica, eu ajudo Esqueci que vocês não funcionam pelo mapa, só dá pra mandar por aqui I'm the prophet Pronto Tripas, sobrou dinheiro pra colonizar Kargidromer Põe obediência, melhora Zulfbar Constrói aqui em Kargidromer Tá, aqui eu vou ter que bater no Duque de novo, né? Vê se morre agora, Duque, pode ser? Terceira vez que a gente mata ele, será que morreu? Oh, glória! Finalmente, tá morto Bandeira da fúria Bandeira da fúria bate e estala contra o vento A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal Que só pode ser saciada com o sangue do inimigo Tá, coloca aqui o Pé de Gork Melhor isso daqui Aqui já tá bem protegida Depois construiu o Bisidiana? Não, né? Os Orcs não tem muita opção de construir recursos O Warfang continua inútil Será que se eu der alguma esmola pro Warfang, ele faz alguma coisa na vida dele, além de ficar parado? Vamos descobrir Eu queria dar dinheiro pra ele, né? Mas, vamos ver se ele acorda pra vir um pouco Tá, 10 mil aí Só pra ver se você levanta dessa tumba que você se enterrou aí Na verdade não O Junta pra melhorar ali o... Kargidromer E você, nosso cheiro de Sanjélio, você tá atacando ali, né? Não tem exército ali Totalmente na corrupção O Iver May, você tá com uma cidade? Se você perder essa cidade, que você vai perder É adeus pra sempre Se eu te passar essa região agora que tá com rebelião, talvez você perca a cidade também Que região que eu posso te passar? Será que você daria conta se a gente entregasse Praga Skaven? Eu acho difícil Ai, 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 meus rossalos, viu? Galbaraz? Não, eu tô ganhando muito dinheiro dessa província, vai ter que ganhar pra eles Que tal essa aqui? Kargidrude maciço de granito, pode ser Kargidrude E maciço de granito Assim eles não vão sumir tão facilmente E eles já tem uma cidade boa com guarnição pra recrutar exército bem forte aí pra me ajudar Não quero perder meus rossalos, né, velho? Tem mais algum aí que tá com pouca cidade? Esmagador de cabeça O maciço de orcal não cai de jeito nenhum É tipo Praga Skaven dos orcs Tá, acho que foi todo mundo que eu já mexi Só não entendi por que a galera não quis atacar aqui ainda Tá, falta dois turnos ainda pra você poder recrutar alguma coisa aí E passemos o turno de novo E passemos o turno de novo Confederação do clã pestilence com o clã putrido É, uma pena que acho que não vai dar tempo de eu chegar lá na lustre Mas eu realmente tentei avançar o mais rápido possível aqui, gente, na campanha do Gringor A do Sigurd foi uma beleza, né, mas aqui realmente acho que só vai dar tempo de eu pegar o velho mundo Quando você não é muito afetado por corrupção, no caso jogando com caos, né Você pode andar livremente nas regiões aí com caos É muito mais fácil você invadir Do que quando você tá jogando com uma facção que não tem corrupção nenhuma E tem que invadir várias áreas que tem corrupção Aí você tem que avançar com calma Mas com caos não, você vai lá, devasta Aí vai esperando corrupção pra lá e pra cá E você não tá nem aí Será que Archeon, o Escolhido Eterno, enfrentará Musg? Ou vai ficar fugindo até eu chegar lá perto dele? De qualquer forma eu vou ficar assassinando lá as unidades dele Oi, ver, mei, pegou Morge, hein? Tudo bem, tudo bem, eu não ligo quem pega Afinal essas províncias do Império aqui não é nem importante pra mim Só vai ser a atividade deles que eu consegui manter, né O mais importante é destruir os vampiros Pra finalmente a gente chegar no caos E aí acabar com esse fim dos tempos chato Essa rebelião do asa ali tá fortinha, hein? Guerreiros do caos e o caramba, velho Cria do caos, troll Ainda bem que a resolução automática aí ajuda de vez em quando, né, velho? Eu odeio ter que ficar lutando comigo contra várias rebeliões Tá, gringor, vamos começar a fazer o cerca aí em Carcassonne Mesmo com o exército machucado Botar aquela pressão no inimigo A guardição dele já tá meio machucada Por algum motivo que eu não sei Quem machucou a guardição de vocês se ninguém atacou? Eu acho, né? Cadê as mãos sangrentas? Acho que os mãos sangrentas atacaram e perderam De qualquer forma a gente ataca depois Já demorou pra vocês atacarem a cidade aí, hein? Tá, depois atacar a laionese aqui Do vermelho, vamos atacar Já que ele tá só com o exército parado ali É sério que você não alcança? Eu não acredito nisso A seta aqui não dá nem pra ver a seta vermelha, velho Olha, tá embaixo do castelo, mano É muito triste, realmente Vou tomar atrição à toa Ei, Archeon, vou matar agora seu mago aí Ih, não deu Tá, agora Musg, você vai pra Nagenhof Agora os vampiros devem estar sem cidade Acredito eu Pelo menos o Manfred Agora eu vou vir aqui pra Urchbed Uuuuh Koulek, Eclipse Não estava esperando você aqui, garotinho Realmente não estava esperando Koulek aqui Hum, Dagenhof pode melhorar Preciso reforçar bastante minhas cidades aí pra colocar a guarnição boa Perdi dois aranheiros Aí tá bom Só de não ter que lutar contra uma rebelião que não vai agregar nada pra mim Tá valendo Bandeira da guerra Pode colocar A qualquer goblin aqui Volto aqui Vamos recuperar essas aranheiras aí que você perdeu Acho que é Ah, é um turno só? Então melhor ainda Tá você Vem aqui se matar no No Koulek Musg tá quase com um exército auxiliar aí Falta alguém que eu não mexi Gringor, não Bogirub tá recrutando O Azumpa Acho que é melhor você vir aqui ajudar o Gringor A gente luta nesse turno, né? Se você vier sem marcha, você consegue ajudar, mesmo assim? Beleza Vamos spoiler e ocupar, pegar esse dinheiro aqui Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã prateado Presa uma corrente, repele golpes fatais e flecha certeiras vez ou outra Agora volta lá pra ajudar nossos amiguinhos Mais uma cidade que eu não consigo construir Negócio de crescimento pra me dar proteção Mas tudo bem Ainda bem que eu olhei aqui na tileia pra conseguir guarnição antes de ter uma rebelião Porque tava bem perto Pode pôr obediência aqui Maciço orcal Pode vir atacar a Mucilon Tá, o Arkham tá aqui O Kohler que tá aqui embaixo Cadê o Sigvald? E o Sartorael Que eu realmente não sei Enfim, vamos passar o turno O Tyrion derrotou o Trogue Perdeu o exército inteiro no processo Mas ganhou A famosa vitória pica A famosa vitória pica Nosso War foi destruído O do Bog Irub Aparentemente o Brettoni atacou aqueles arcos que estavam cercando a cidade Tá, deixa eu ver O Kohler que tá level 30 Meu general tá level 13 Eu tenho um arque grandão pra machucar bastante esses monstros deles aí Tem bastante catapulto também Pra machucar a infantaria deles pra chegar perto de mim Embora o exército esteja machucado Eu acho que vai dar pra machucar o Kohler Mesmo que não mate O importante é machucar pra gente bater com o musgo depois Então vamos lá Ok, estamos na batalha de subterrâneo Que ajuda ainda mais a gente aqui a usar nossas catapultas da melhor forma possível E acredito que a gente tem um alcance maior do que O canhão dos infernos dele Então a gente vai tentar machucar o máximo possível O exército do Kohler Para preparar pros nossos outros exércitos batendo o que sobrar Então fica aqui orques negros Pra gente segurar uma linha de frente aqui Vocês aqui Vocês aqui depois pra fechar o resto Squigs espera aqui Bora lá Chega aí Colec Eclipse Vamos dar uma olhada nos squigs de armadura aqui Pra quem nunca viu essa unidade ainda É literalmente squigs de armadura Olha só que surpresa Que bichinho bonito Olha aqui o interior da boca dele Exame dentário Daqui a pouco eles entram no nosso alcance aí da artilharia Os javaleiros vão ser mais uma unidade de apoio nessa batalha aqui Eu vou tentar utilizar eles Embora vai ser bem difícil Contanto que eu consiga machucar os monstros Eu vou até acelerar aqui até que eles venham Senão vai demorar muito Contanto que eu consiga machucar os monstros Ou a maior parte da artilharia dele com a minha artilharia E as infantarias dele também Já tá ótimo Já tá no alcance E começa a cair pedras Mas obviamente que eu vou mirar na infantaria Não tem por que mirar Em monstros com a artilharia Você quase não dá dano Só deixar a artilharia fazer o trabalho dela E agora torcer para que eles matem bastante Até que cheguem aqui Seria que eu precisei chegar perto do Cooling Para que ele ia atacar essa gente Isso é bem, muito suado Porque os infernos já tá mirando na gente também Tá, eu vou pra cima Porque não tem por que ficar esperando muito aqui Já que nossas artilharia a gente tá no alcance Então vamos lá Vocês vêm pegar aqui os monstros Já parece que vocês estão aqui Vocês essas infantarias dele aqui Já valeu, eles todos joguem no mesmo ali Que vai dar bom Vamos pegar aqui os cavaleiros do caos com os squigs Embora eles sejam uma infantaria Todo mundo mirando no mesmo grupo aqui Para dar mais dano Enquanto mais perto Fica mais difícil acertar, né Pode mirar nessa zona aqui Que os squigs estão ali brigando Aqui também nessa galera Que abriu a guarda aqui Estão de lado Deu pra matar metade do exército dele Mas ainda assim não foi suficiente O moleque chegou aqui pra brigar com a gente Meus grandão não conseguiram machucar muitos monstros deles Como eu achei que machucariam Javaleiros Vim aqui ajudar Pegar aqui essa galera aqui Que a gente tomou magia mesmo E essa magia é dos ogos voedores Ou dos ogos voedores Dos ogos dragões Onde vocês Vem aqui Peguem esses escolhidos aqui Os cataputos que eles não conseguem atirar Mira ali Pelo menos uma infantaria aqui A gente tem que mandar embora Infantaria, um monstro Alguma coisa O deserto dele tem que sumir A coisa mais machucada Fica um pouco mais difícil de lutar mesmo Vamos ver se conseguimos matar Pelo menos um canhão dos infernos lá então Com alguns de vocês Se vocês chegarem lá Porque vocês já estão todos cercados mesmo Eu ia ter mandado vocês lá Desde o começo Meu general já está correndo Vocês podem tentar voltar Pegar aqui a catapulta de vocês Sei lá Vou acelerar Porque já acabou a batalha mesmo É Derrota corajosa Ok Deu para matar Duas crianças do caos dele Esse grupo aqui Com sete não sumiu Com sorte Esse aqui de nove também Mas tudo bem A gente perdeu uma grande parte do exército aí Mas a gente não estava em marcha Então o exército não morreu por completo E eu acho que ele não tem alcance Para atacar de novo Se estou certo Pelo que eu tinha clicado Nele vir do movimento ali Eu acho que ele não consegue Se ele conseguir atacar de novo Aí eu perdi o exército Mas acho que não Porque senão ele teria atacado Tá O Arkion colonizou uma região ali Ou seja Ele perdeu metade do exército De bobeira Melhor momento para atacar com o Musga Ele é agora Eu sei que vocês pediram para eu tentar Atacar com o Gringor O Arkion Porque é o que a gente viu lá na lore Mas o Gringor está bem longe Mas ele já fez muita coisa nessa campanha Então se não der para atacar com ele Sinto muito Mas ele está muito longe ainda Ele está subindo agora Aqui para a região da Breton Mas ele ainda está meio longe Da região que está acontecendo As guerras contra o caos Então não dá para ficar esperando muito Nesse porquê Eu gravo sempre campanha com prazos Sempre tem que gravar até um mês Essa campanha Porque vai lançar tal negócio E eu vou perder meu save Então tem que sempre gravar com cuidado Nesse motivo Eu tenho um ponto positivo De gravar a campanha do Atila Que eu tinha falado na última parte Acho que da campanha do Sigma Mas é com vocês Porque não lança mais conteúdo novo para ele Então os mods não atualizam A ponto de quebrar meu save Então dá para jogar tranquilamente Sem me preocupar Que eu não vou perder meu save Então o povoado sob cerco Eu acho que o nosso exército Ah não Ele se dispersou Porque a gente perdeu mais de Mais de 3 unidades no caso Eu achei que ele tinha ido atacar lá Nossa A resolução automática aqui Não está nem um pouco favorável Como assim? Pronto Agora que ele veio ajudar aqui Não tem muito o que fazer mesmo não Vou tentar voltar ali Para ajudar a defender Naquela cidade Realmente Eles bateram aqui em todo mundo Caramba Fada feiticeira Tinha mó galera em volta Tá bom A gente destrói você Com a exército machucada ainda Provavelmente vou machucar a do gringo Mais um pouco Porque está difícil repor Sem aquela construção De reposição Mas vamos aqui Destruir a Bretona Finalmente Não perdi ninguém Excelente Ela dava o Cavaleiro Verde No exército dela também Bretona destruída Finalmente Tá aqui tem a construção De reposição Muito bom Vamos botar uma guarnição Aqui também para ajudar Já ajuda Essa construção Porque sem ela É horrível montar exército Manhoso É o Arca Ele recupera muito rápido Exército E eu com certeza Não tenho alcance Para atacar ele agora Só que com o exército Que eu tenho Que sigo batendo o Arca Level 36 Eu tenho grandão Bastante Para bater aqui Nos monstros dele também Como eu já tinha dito Só que eu vou ter que vir Em marcha Porque senão Eu vou tomar atrição Até chegar lá E já vimos que Chegar com o exército machucado Não é uma boa opção Mas vamos bater no Arca Primeiro Sucesso crítico Então esse mago Não volta mais Já está com menos Duas unidades Ele está em marcha Mas está com Dezoito unidades no exército Você está com bem menos Então vamos voltar aqui E recuperar Uma derrota Sem dúvidas Mas nem tudo está perdido Essa é a rebelião De praga esquerda Que vai ser bem chatinha Também Esse exército aqui Pode subir aqui Para tentar bater Nessa galera aqui Também Duas tortinhas Também pode vir Dar uma ajuda aqui Se conseguir Musga Já te mexi Bogirub Falta dois turnos Aí Guazrumpa Eu vou mandar você Para algum lugar Que você consiga Recuperar o exército No caso Tipo o cara Que ziflin Aqui Tem a reposição Melhor Tripas Põe Presença inspiradora E vamos subir Aqui Para você ajudar A defender Aquela região Contra os vampiros Tem bastante gente Tem bastante gente De meternomada Para você Recrutar para o seu exército Se eu tivesse Recrutado tudo isso Acho que Para cima dele Dá para ter ganhado Já que ele está Em marcha Mas então Eu vou fazer o seguinte Essa aranha Ela vai para o exército Do Tripas Um lugar pode ser Dessa Vai ficar duas aranhar Aqui na roca No exército dele Afinal o exército De aranheiros Nada mais justo Com o carinha Que está lá embaixo Montando o exército O Blorg Acho que ele já pode Recrutar os goblins Ou não Tá já pode Então vamos Pegar aqui Goblins fanáticos Cadê os goblins Da noite fanáticos Sumiram Não Não Esse aqui Eles tem aquela bola De ferro Que é muito bom Eles não tem dano perfurante Igual os da dois Estinhosos Mas eles são bem fortes Aí eu vou tirar Dois Três Desse Vou pegar Os rendimentos Anomados Aqui Aí eu vou tirar Três arqueiros Desse Vou recrutar Aqui Arqueiros Desse Fanáticos Que também Tem a bola De ferro E por enquanto Esse exército Aqui é o Goblins da noite Então vamos lá Tem todas as funções Que eu preciso Aí já Então agora Acho que foi Todo mundo Então Passamos o turno Agora eu vou Para cima De Mucilom Ali Para pegar O resto Da Bretonha E aí Eu vou Para cima Dos Elos Da Floresta Finalmente Só vou Desacelerar Aqui Nos Guerros Do Caos Para ver O que Eles vão Fazer Mas por enquanto O Caos Está na vitória Contra mim Se os Elos Da Floresta Estivessem Tacando Ainda Com tanta Vontade Quanto Eles Estavam Antes Talvez Teria sido A chance De destruir O Colec Agora Mas eu acho Que eles já pararam De atacar Foi só Um impulso De inteligência Artificial Que acho Que já morreu Afinal Temos que deixar Para o jogador Matar ao fim dos tempos Mundo 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 Acabando Ah Mentira Fake News Mundo Acabando Fake News Vamos deixar O Caos Destruir Tudo Aí depois A gente fala Puta Não é que Acabou Mesmo Caramba Que coisa Vem Achei que Ele até Alcança Em marcha Para atacar E voltar Meu exército Mas tudo Bem Estália Estália Morreu Estava com Um exército Lá no vórtice Estava sem cidade Veio se matar No que está Mais perto Que no caso É Mucilom Um exército 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 Beleza, deixa eu ver aqui, pode me dar obediência por favor, vamos ver se consigo matar aqui essa rebelião, resolução automática está no meio a meio, aí deu, tudo bem, vamos mexer o gringor aqui, manada zululante, sound, tá, na província do meu vassalo aqui já perdeu o cara que Arzor aparentemente, meus vassalos continuam a perder cidades loucamente, sempre dei províncias inteiras para ele e eles continuam perdendo, mas se a gente não alcançar B-Shaven, eu vou ficar muito triste, não é possível que eu não vou alcançar, tá falando que eu tenho 1% sobrando, se eu tenho 1% sobrando de movimento significa que eu alcanço, então eu vou encarar, é, chega da hora, musgui, de mostrar toda a sua força adquirida em todo esse tempo de campanha, calma aí, já vamos para essa luta, já vamos, calma lá, deixa o suspense ficar um pouquinho no ar, gringor, você vai vir aqui pegar o mucilon, o Azumpa, pode vir aqui atrás dessa galera aqui, a gente vai atacar com a guarnição e a resolução automática, magicamente, vai ficar a nosso favor como eu disse, nossa velho, caraca, esse exército, mano, nem comentar para não me estressar, mas tudo bem, ai ai, resolução automática, como eu odeio você com todas as minhas forças existentes nessa terra, velho, nossa senhora, cara, que negócio mal feito, mano, como que pode piorar tanto de um jogo para o outro, cara, mano, não tem como não ficar esqueçado com isso, ai eu só perco tempo para recuperar meu exército de novo, por isso que eu não vejo a hora de comprar meu SSD logo, quando eu finalmente conseguir emprego, espero que seja essa semana, ou semana que vem, que ai eu vou lutar todas as batalhas inúteis ai, para não precisar ficar dando resolução automática o tempo inteiro, vamos lá enfrentar o Arkham então, gente, o começo é isso ai de tentar impedir o fim dos tempos, e, torcida para o Musg, vamos lá ok, não temos magia nesse exército, nesse ponto o Arkham está com vantagem, então vamos não dar muita abertura para ele usar magia em grandes grupos, e vamos separar o máximo possível aqui nosso exército, para tentar não tomar aquelas magias em área de fogo, que ele tem já, né tá bom tá, minha artilharia pode ficar aqui, eu vou ter que tentar ir para cima da dele com a aranha aracnarok, talvez com os trolls também ok, Musg, eu acho que você consegue brigar de frente com o Arkham, você é bem forte então, vamos lá todo mundo que não seja catapulta, pode ir para cima a minha aranha pode se jogar lá na frente, vamos ver como você é para lutar contra o Arkham ameaça fraca, muito cansado, a Arkham meu querido, vem cá, vamos conversar um pouquinho pode atirar nas carruagens deles aqui tá, eu mandando a galera atacar aqui para não ter que pausar de novo pega os trolls aqui minhas artilharias podem tentar machucar aqui as deles, é óbvio né já estou tentando acertar aí, mas os trolls vão vir aqui me impedir, mas vamos voar Arkham, não adianto fugir, oxe, você chamou outro mago as carruagens aqui para me incomodar acerta essas crias do caos aqui acerta essas crias do caos aqui vai lá para cima do Arkham todo mundo aqui com um bônus arqueiro sai daí, nossa velho acertou bem a magia hein mesmo separando muito bem as unidades vai para cima do Arkham, para cima do Arkham se ele morrer a bater acaba vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é Arkham, um bônus que te alcançou hein vamos lá foge não vem pegar aqui as catapultas deles vamos lá 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 Pega esse feiticeiro deles aqui Escolhido eterno é, tô sabendo Busge já passou por cima de tanta gente Arkham Que você não é nada, já que você parou de lutar Logo você é um covarde Comparado com ele Você é inabalável né Não é inabalável? Ah não, é sim Então só falta matar o arco Vamos deixar ele no x1 enquanto a gente brinca de perseguir o resto Nem machucou o musgo Você não consegue bater nem no musgo Imagina no gringor né Boa musgo Uma excelente vitória do musgo em cima do Arkham E assim o fim dos tempos começa a ser acabado Então vou ocupar aqui Colarde Penas Uma corrente com plumas de muitas bestas Seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem Assassino da Perdição Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente Ele sempre será obliterado Derrotou o Arkham e o Escolhido Eterno Ok, só temos que tomar cuidado agora Porque ainda tem os outros exércitos né Não acabou a batalha ainda Está só começando na verdade E pra isso eu preciso localizar aqui Os outros exércitos que não são o Kolek Que eu acho que devem estar pra cima Não, só tem um Vlad aqui Inclusive os vampiros pegaram aqui a cidade de Capelburg Não podemos deixar com eles Pesquisa Vamos colocar aqui agora Põe esse aqui pra aumentar a força da arma dos Goblins da noite fanáticos Vai ser meio útil Ou esse aqui Não, pode ser que aumenta a distância dos arcos Vai ser bem mais útil na real Gringor já te mexi né Que bom Birub Próximo turno você está livre Está aqui nesse exército Vamos tirar esse carinha aqui Vamos pegar aqui esse galera aqui dos Squigs Pega um desse Tira esses dois aqui Pega mais dois montadores de Squig Tira um desse E pega um Squig gigante Pode ser o normal Mas eu preciso de armadura não Eu acho que está faltando uma construção Para pegar o de armadura né É oficina Mas tudo bem Pode ser esse mesmo Aí esse vai ser o exército de Goblins da noite Um exército que praticamente ele inteiro Tem envio de vanguarda Então Dá para emboscar muito bem os inimigos Se eu conseguir Tá Você Não dá para fazer muita coisa com você agora Então você aqui Eu tenho que montar seus exércitos pelo global né Mas dá para colocar você em breaking off aqui E começar a montar ali seu exército Tem uma construção ali de recrutamento Que Dá para ser um início Você já defende da rebelião que vai ter ali Beleza Vamos passar o turno aqui então Só espero que não dê tempo do ar Que iam voltar Acelerar até chegar no caos aqui Para ver o que eles vão aprontar agora Vieram atacar Bechar Fez os dois exércitos aqui Vieram se matar né Vlad também já ficou aqui na espreita Para Para me atacar depois dessa batalha aqui Provavelmente né Mas eu nem machuquei meu exército contra o Arkham Então está tranquilo De a gente lutar contra eles Se eu tivesse machucado Eu estaria bem preocupado Que era um dos riscos que eu estava calculando né Porque se atacar eles não se atacam Mas quando o jogador vai para cima Aí de repente eles acordam E todo mundo vai para cima né Tá Colec Para onde você está indo Subindo aparentemente Não Você está Indo para cima dos meus vassalos Tá Espero que eles consigam fazer alguma coisa Afinal tem muitos deles aí Vamos lá Presa Vermelha Fez nada Está do lado dele Não fez nada Na verdade ali Eu acho que é o oi o poder Com essa facção Sempre confundo as bandeiras A facção do Gorbais Continua perdidaça no que está fazendo Ok, vou fazer só mais um turno Antes da indiciar aqui por hoje Que o vídeo está ficando meio grande Cadê o negócio de subcirco Aqui Império voltou? Como? Não, está brincando comigo Meus vassalos estão sensacionais Quem fez voltar o Império? Caraca, viu? Não é para voltar Estão vacilando comigo Só matar os dois aqui Não precisa nem lutar para isso Bandeira da chama eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes E olhos fulgurantes Tá, o Sartorael está aqui em cima Tem um monte de cidade do caos aqui Mas só tem o Sartorael aqui em cima Infelizmente você não alcança para atacar a Capellburg nesse turno, né? Mas no próximo você alcança É... Vlad Você não colonizou essa região Então você está com o exército cheio, né? Vamos vir aqui tentar fazer uma emboscada Para pegar essa galera aqui Pode pôr obediência aqui Você entra aqui O Azumpa Vamos ter que recrutar seu exército de novo, né? E vai demorar uma cota Que mataram o meu exército inteiro, velho Não sei como Só mais dois turnos Você já pode ir lá atacar com a gente Bogirup Seu exército está pronto também, finalmente, né? Vou ajudar aqui a bater no mucilão rapidinho Eu estou precisando de mais gente lá para brigar contra o caos aí Para você eu também precisava montar seu exército, né? Sobrou nada de dinheiro O que você pode fazer é atacar essa rebelião para mim aí E no próximo turno eu comece a montar ele, vai Mesmo porque o recrutamento global já está mega ocupado com o Azumpa Então não dá para você fazer nada Só pelo local Então espera quietinho aí Que daqui a pouco você vai poder pelo menos pegar uns grandão Pelo... Pelo local Tá, eu poderia ignorar esse cara aqui O outro suílio logo que ele vai voltar para a Capelburgo Com a certeza Então acho que eu vou para cima do Vlad Se ele pegar a B-Shafen Tá, uma batalha bem tensa aqui na real Acho que é melhor eu esperar o meu exército se recuperar É, vamos voltar aqui Melhor O meu exército está muito machucado da última batalha E aqui eu estou recuperando até que bem as furtas Se ele vier me atacar aqui a gente luta Mas fora isso não tem porque ter tanta pressa assim Então esse meu herói aqui pode... Sai daí Inclusive eu acho que eu podia pegar outros heróis já Não tem dinheiro, então esquece Vamos passar o turno mais uma vez aqui Para encerrar esse vídeo Bom, acho que o Mucilon não vai resistir a um exército em marcha para eles atacarem Então provavelmente eles não querem nem emboscada do Gringor Aí eles não vão ter nenhum exército para lutar contra a gente Espero que eles mandem um exército maior primeiro Aí destruindo o Mucilon A gente volta, despega a Bordelô aqui do Ulfric E aí a gente vai lá ajudar contra o Caos no fim dos tempos E voltar aqui para bater nos elfos Eu acho que esse é o melhor plano a seguir, né? Dá para priorizar os elfos da floresta com o Caos lá em cima E ainda tem um monte de cidade dos elfos da floresta ali em cima No Império também Que a gente tem que pegar Espero que meus valsas ataquem o Império, né? Que eu pedi Vamos acelerar aqui para ver o que o Caos vai fazer aqui O Cooler que está vindo para cima de mim ainda Vai atacar os Forres Agora ele acordou Agora ele acordou Opa, acordei Vou te contar, viu, mano Lembrei que eu tinha que atacar vocês agora É isso que eu queria, velho Demorou para caramba, velho Tinha se atacando assim desde o começo Eu já tinha matado vocês já Porque vocês já iam estar perto aqui das províncias Que eu tenho força de defensiva, né? O Império foi destruído Muito bom O Vassalus O Mussilon não veio para cima de mim Quem busca ela foi frustrada, é claro E aí E aí E aí E aí Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões acompanhando também as construções Ok gente, aparentemente os contos vampiros perderam a cidade aqui Vocês estavam em guerra com eles ou eu não perdi alguma coisa que aconteceu aqui? Quem é a tagosidade dos vampiros? Não tem nenhum exército aqui Não entendi, acho que o Vlad pilhou essa região aqui do castelo, aparentemente Mas enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte continuamos aqui os avanços em cima do caos né Na medida do possível tem que tomar muito cuidado, afinal o Musg está sozinho aqui no momento Junto com o exército dos gobes da floresta, que não é muito forte Então tem que avançar com calma até que o Gringor ou pelo menos o Bogirub chegue aqui Para dar uma força Porque ainda tem o Sartorel e o Colec para lutar O Arkham foi fácil e tal, mas ainda tem mais dois né Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Até a próxima e falou!